Fala galera do Gwik, eu sou o Gottkos Você tá no detonando Gwik Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o SSD da nova geração O que quer dizer todos esses anúncios O que quer dizer mundo mais explorado Os jogos mais expansivos Tudo isso por conta de um único e exclusivo uso de SSD Ora as bolas, o PC já usa SSD há anos E não tivemos todo esse avanço de ativos no jogo em si A gente vai explicar o que todas as empresas como o Sony e o Microsoft querem dizer com isso E nós vamos detalhar um pouco mais da importância do uso do SSD nessa nova geração Não é apenas uma questão de hardware Também é uma questão de software De mão de obra, desenvolvimento A gente vai explicar o que isso pode proporcionar Mas também tem alguns impactos que você vai descobrir Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação E vambora E pra gente começar, recordar é viver Se você não prestou atenção nos nossos vídeos sobre o PlayStation 5 Sobre o Xbox Series X Sobre a comparação dos specs do Xbox Series X com o PlayStation 5 Tá aí todos os cards acima de mim Pra você clicar e entender mais sobre esses consoles E também já ativa a notificação Se inscreve no canal Você tá perdendo muito o conteúdo do canal do Etono Gwik E é muito importante pra você ficar ligado Nas tecnologias da próxima geração Pra gente recordar e viver aqui E a gente trouxe uma ferramenta revolucionária Que está sendo adotada a partir de hoje em nosso canal Que é o papel de pão digital Com vocês na tela, papel de pão digital Vou começar com o SSD do Xbox Series X É um SSD NVMe PC Express 4.0 Ele tem também uma alocação de cache Para arquivos já descompactados Para injeção direta para a memória GDDR6 do console Ele trabalha com uma solução intermediária de software Chamado Direct Storage Que é conectado através de processamento usando o CPU Segundo a Microsoft Uma fração do CPU Não foi especificado se é uma fração de um core Ou uma fração dos oito cores Ou uma fração de um thread Mas é uma fração da CPU Provavelmente um core dedicado ao sistema operacional Conforme a Microsoft informado Também utiliza um controlador de Ion Que faz o despejo final Para a memória dos dados descompactados Com a utilização de Direct Storage A Microsoft informou Que pode chegar a velocidades de leitura de dados compactados De até 6 GB por segundo Agora vamos para o lado da Sony Uma solução NVMe SSD Também PC Express 4.0 Que tem 12 canais de dados Que recebem e enviam Eles trabalham diretamente com dois processadores de Ion Que também são gerenciadores Esses processadores Eles fazem a descompactação também Portanto a solução da Sony É 100% baseada em hardware Esses dois processadores também estão alocados Dentro do DMA Do acesso direto à memória Logo se tem um despejo direto Para a memória GDDR6 do console E é possível acontecer o que Mark Cerny falou Na sua apresentação Que a textura pode ser entregue direto à GPU Ou direto do SSD Utilizando essa estratégia de arquitetura de hardware Que esses dois processadores E tudo isso traz para a gente Até 9 GB de leitura de dados descompactados Do Playstation 5 Dito isso Sem imagina nenhuma Espere velocidade Do lado do Playstation 5 Mais velocidade E do lado do Xbox Series X Até 6 GB de leitura de velocidade Isso quer dizer que é muito rápido Se o desenvolvedor não fizer absolutamente nada O load do jogo vai ficar rápido para DEDEL Isso já acontece por exemplo em PC E isso não tem nada a ver com desenvolvimento Isso aí é a tecnologia do Andy Flash Que por si só é rápida Então se você nunca tocou num SSD Ou num NVMe na tua vida Mesmo em um PC Você quando tocar num console desse Você vai falar Caraca! Isso tá rápido para DEDEL E a gente vai ver um milhão de testes na internet Comparando loads da geração anterior Com a geração 9 Que podem chegar até 300, 400 Quem sabe até 500% mais rápido O loading E isso seu desenvolvedor não fazer Absolutamente Nada Mas o desenvolvedor pode ter aí Aprimoramento sim Com a tecnologia SSD E a gente vai começar a explicar isso agora De quebra você já vai entender um pouco mais Desse lance do compactação e descompactação Que talvez ficou bem obscuro para muitas pessoas Vamos lá então Para mim é explicar isso para vocês Eu vou usar um exemplo Que nós já fizemos um vídeo aqui no canal O link tá aqui O card tá aqui em cima de mim Já tá no desenho aí direto Que é de ray tracing que a gente fez A gente fez esse sample aí Cerca de dois meses atrás E olha Antes de lançar a nova geração Nós já estávamos fazendo samples Com o DirectX 12 Ray Tracing Na sua versão 1.0 ainda Não era 1.1 Mas esse não é o propósito desse vídeo agora Portanto ative a notificação Se você quer ver vídeos legais como esse Esse exemplo foi criado na Unreal Engine Para você ter uma ideia de peso E da compactação e descompactação Eu vou mostrar para você agora Os arquivos e o peso desse arquivo Totalmente em projeto descompactado em engine Você tá vendo aí Dá cerca aí pouco mais de 5 gigas O projeto inteiro E ele tem vários arquivos Todos esses arquivos são os famosos ativos Que todo mundo tem falado de um jogo Um ativo de um jogo pode ser uma malha 3D Um ativo de um jogo pode ser um processo Um ativo de um jogo pode ser uma malha de processo Pode ser arquivos binários de código Tudo que funciona e faz parte do funcionamento de um jogo E é repositório para que ele funcione É chamado de ativo Agora vamos ver o mesmo projeto Só que agora compilado Você tá vendo outra pasta agora E esse daí já é o compilado do jogo Entre aspas Que isso aí não é bem um jogo Mas é o compilado dele Pode ver que ele tem um peso aí Um pouco mais de 1,5 giga O grande segredo desse cara Tá dentro dessa pastinha aí Que você tá vendo o arquivo pack Toda aquela carga de repositórios e ativos Foi compactado nesse arquivo pack Para que seja renderizado Ele precisa descompactar É claro, é óbvio, é lógico Que o formato já binário Não é 100% o formato do projeto Eu só coloquei isso Pra vocês terem um exemplo Os níveis de compactação também Ultrapassam simplesmente compactar arquivo Como se fosse um zip Mas esse é um jeito fácil De você ter entendimento Mas agora você tá perguntando Tá bom, eu já entendi A parte de um projeto descompactado E o projeto compactado E como o SSD vai funcionar Mas e esses tais de ativos? Na prática, como é? Vamos abrir o projeto então Na Unreal Engine Pra você dar uma olhada Você tá vendo aí as cenas Eu tô clicando e você tá vendo Cada um desses cliques aí Que eu tô dando na tela São ativos visuais Ativos de malha Ativos 3D Ou processos que eu tô utilizando Pra aprimorar a imagem E se a gente for olhar No nosso logo aí Você vai descobrir O que é realmente o peso de um ativo Esse logo do Netronom Wiki É uma malha, exatamente Só que ela é uma malha Que você vê aí do lado direito Que tem sete elementos Cada elemento possui um material E cada material dentro dele Abrindo agora Você vê que possui uma textura Então uma malha Virou sete elementos Que cada elemento tem sete materiais E cada sete materiais Tem sete texturas E tudo isso tem que enviar Na hora que você compila o jogo Para ser descompactado E pós-processado E quando eu quiser deixar isto Mais realista Eu vou implementar mais elementos Mais materiais Mais texturas E vou deixar as texturas Com camadas de pós-processamento E eu vou colocar cada vez mais ativos Pra deixar muito mais bonito Então entenda basicamente os ativos Como os elementos visuais A informação visual que você recebe Ele também não é só visual Ele pode ser simplesmente Um processo de código Mas é um elemento ativo Os processos de código Geralmente são bem mais leves Mas os ativos pesados São os ativos gráficos Dessa forma Com uma transmissão de dados alta A gente consegue enviar muitos ativos Se a gente consegue enviar Muita informação Nós colocamos muita informação Na tela também É claro É lógico Que você já está perguntando Pra mim Mas Godgose A gente tem aí o GPU Não adianta nada Enviar um caminhão E a GPU não conseguir processar Eu sei Isso faz bastante sentido Mas você não está levando em consideração Toda nova geração A gente fez um vídeo DirectX 12 Está aqui também Em cima da minha cabeça Falando dos novos recursos DirectX 12 Ultimate Se não assistiu esse vídeo Caraca Ativa a notificação Não está perdendo muito vídeo do canal Está errado isso aí Vamos lá então Esse vídeo mostra novas tecnologias Novas tecnologias de aprimoramento Como essa que você está vendo Verberate Shading Nesse vídeo A gente utilizou o 3DMark Para fazer o teste Na comparação A gente teve um ganho De quase 70% De performance em cima Também nós temos aí Mesh Shaders Que são A criação De triângulos Ou formas geométricas Dinâmicas Das malhas Lembra daquela malha Do low que você viu Ele estaria sendo criado Com o Mesh Shader Através de triângulos Dinâmicos Dessa forma Tendo mais detalhes Os mais pertos E menos detalhes Os mais longe O que dá para a gente também Performance Menor uso da GPU Também nós temos Sample Feedback Que é a resposta do processo Já executado na GPU Para mim descobrir Se eu preciso mandar Uma textura de alto Resolução Ou se eu não preciso mandar Uma de alta resolução Dependendo do LOD A distância que o player Está na tela Mais o que? Mais performance E menos uso De GPU E você está se perguntando Hora as bolas God Cause E isso é do DirectX 12 Então quer dizer Que é um serviço exclusivo Para o Xbox Series X Errado Todas essas tecnologias Também estão disponíveis Na API Vulkan Através da NVIDIA Que já disponibilizou Verbal Rate Shading Mesh Shaders Também para Vulkan Com um pequeno Aliens em cima De Sample Feedback Que a gente ainda não sabe Se vai disponibilizar Para Vulkan também Mas é muito provável Que vá Vulkan se você não sabe É uma API Open Source Administrada por um consórcio De empresas A qual a NVIDIA Faz parte É muito ativa E um dos diretores É o vice-presidente De pesquisa e desenvolvimento Da Sony Por quê? Porque a API do Playstation 4 É formada basicamente De OpenGL e Vulkan E provavelmente A do Playstation 5 Pelas tecnologias Vai ser também Com o Vulkan Muito mais com o Vulkan Provavelmente Ou seja As tecnologias Vão estar iguais E aí se você for levar Em consideração Que nem todos os jogos Querem rodar A 120 FPS Por exemplo Não faz muito sentido Talvez colocar 120 FPS Num jogo como Red Dead Redemption 2 Mas se ele cravar 4K60 E tiver uma sobra De GPU O que a gente pode fazer Com essa sobra de GPU? Colocar mais ativos No jogo Mais processos Mais ambientação Mais realidade Com mais camadas Com mais texturas E pra quê Que a gente precisa disso? Pra ficar mais realista E quem vai transportar isso? SSD Por isso Sim Não é mentira Falar que com o uso Do SSD Utilizando as tecnologias Pra diminuir Os processos da GPU Você pode implementar Mais ativos No jogo Que aumenta Sua exploração Inclusive aumentando Até mesmo Mapas Interações E tudo mais E se você ainda Não está satisfeito Com isso Você vai falar Ah, mas e se eles não usarem? Não se esqueça Que DirectX 12 Também E a Vulkan Também Tem processamento Multi-thread O que é processamento Multi-thread? É utilizar Uma boa parte Da CPU Pra ajudar Nos processos gráficos Isso é possível Sim, dá uma olhada Nesse exemplo Que nós compilamos Do SDK Do DirectX 12 Ultimate Esse é um processo Multi-thread Perceba como O uso da GPU É ridiculamente Pouco Olha quantos Megahertz Está utilizando Chega a picos De 26 megahertz E às vezes 10% da GPU Agora se você olhar Na coluninha De baixo dos threads Você pode ver Que eles alteram De 33 Pra 50 Pra 42 Basicamente Essa cena Está sendo processada Pelo pipeline gráfico Da GPU Mas muito dos processos De movimentação O sombreamento Dela Estão sendo processados Pelo CPU E aí entra também Aquele Zen De 8 cores 16 threads Utilizando Um processamento Multi-thread A gente pode ganhar Mais performance Tirando o peso Da GPU Pra que ela não Precisa processar Tanto E a gente coloca O que? Mais tralha Mais coisas Nos jogos Mais ativos Trazido por quem? Pelo SSD E é por isso Que eles falam Que o SSD Vai amplificar O poder Do desenvolvedor E mudar Como ele faz O game project Dele Como ele desenvolve A level design Como ele coloca Os ativos Como ele coloca Os processos O SSD Vai ajudar Sim Mas Got O SSD NVMe Tem muito Muito tempo Pra computador Por que eles não Fizeram isso Até agora Preguiça Na verdade Não Na verdade Essas tecnologias Por exemplo VRS Mesh Shader Sample Feedback Até mesmo Ray Trace Depende de hardware Específico Só as RTX Atualmente No mercado Consegue E as próximas Placas de PC Que vão conseguir RDNA 2 Outra coisa Também Que até mesmo Com processamento Multi-thread Nem todas As placas de vídeo Era compatível 100% Com o DirectX 12 A gente tem muito Jogo dessa geração Mesmo pra PC Que utiliza DirectX 11 E os que utilizaram DirectX 12 Colocaram como uma opção Quanto sempre Aquela afirmação Vai lá Tenta Se ficar ruim Você volta Basicamente era isso Porque nem todo Ampliado Era compatível Também tem que levar Em consideração Que a ideia De multi-thread De verdade Nasceu lá em 2017 Com os processadores Ryzen Que foram evoluindo Não que a Intel Não tenha Mas era muito Mais suprimida Essa ideia De multi-processamento E sim Era mais baseado Em single-core Então não foi Só uma questão De ter A estratégia Do SSD Era todo Um amparado Tecnológico Que estava disponibilizado Que não era compatível Para os desenvolvedores Fazerem isso Outra coisa Também são os próprios Consoles Que jamais conseguiriam Implementar Dessa forma Os multi-plataformas Recorrem ao desenvolvimento Genérico Pra quê? Pra conseguir o máximo De compatibilidade De otimização Diminuindo Do seu esforço De tempo Para não gastar Muito tempo Desenvolvendo O projeto Explica até Em certos pontos A parte de PC Mas não explica Também como é Que isso vai evoluir Por quê? Porque nós temos O mesmo cenário Que PC tinha Para não conseguir evoluir Com essa dimensão Mesmo já tendo SSD Nós temos processadores Placas de vídeo Inferiores Das necessidades Que precisam Para a nova geração Conforme até mesmo Você está vendo A parte de estatística Da Steam Que mostra isso Para a gente Claramente Do lado de PC E do lado de console Nós ainda temos Uma geração Que tem aí Uma sobrevida Principalmente Do lado da Microsoft Que prometeu Cross Steam Dessa forma Como os desenvolvedores Devem fazer Eles tem Opção A A mais preguiçosa Deixar o desenvolvimento Genérico Por enquanto Não utilizar Essas novas tecnologias E os SSDs Dos consoles Vão servir Único Exclusivamente No formato Deles De hardware Puro Velocidade De unloading E ponto Sem nenhuma Nova implementação E expansão Que eles poderiam Alcançar Os desenvolvedores Podem utilizar As novas tecnologias Que também Além de elas Melhorarem a performance Elas ajudam No período De desenvolvimento Pois Verbarate Shader E Mass Shader São opções Dinâmicas E economizam Muito do tempo De desenvolvimento Da equipe Dessa forma O tempo desenvolvimento Que foi economizado Poderia ser transportado Para uma segunda versão Uma versão do jogo Onde não usaria Os ativos Destinados A SSD Dessa forma Também Se isso acontecesse No próprio PC Nós teríamos jogos Mesmo no Ultra Rodando Com ativos Diferentes Na tela Por conta Da falta De processamento De entrega De dados Outra coisa Também Que os desenvolvedores Poderiam fazer Por exemplo Do lado do PC Era simplesmente Colocar uma opção Lá automática Ativar modo SSD Ou não Ativar o modo SSD Enfim Essa é uma pergunta Que todo desenvolvedor Deveria responder Aliás Eu peço até As mídias Que ficam fazendo Pergunta O que é melhor SSD Ou GPU Faça uma pergunta interessante Não fica fazendo Questionamentos Medíocres Para inflamar A cabeça das pessoas Com discussões Desinteressantes Uma pergunta boa Para um desenvolvedor De grande porte AAA Uma Publisher Uma CD Projekt Uma Ubisoft Uma EA Games Uma Activision É como as equipes De vocês Vão trabalhar Com as diferenças De hardware Colocando as novas Tecnologias Mas mantendo A herança De hardware antigo Por quanto tempo Isso vai acontecer Ou se vocês vão adotar A especificação Genérica Ou seja Utilizando o genérico A base de baixo Para entregar Um padrão Para todo mundo E se a gente está falando De multiplataforma É claro É óbvio É lógico Que os exclusivos Devem brilhar De cada plataforma Xbox Series X E Playstation 5 Porque os estúdios Que trabalham Com essas empresas Vão utilizar Sim as tecnologias Dessas empresas Vale lembrar também Que Direct Store Já está sendo cogitado Para implementação De Windows 10 Mas toda essa tecnologia Para ir para PC Tem que ter Placas compatível RDNA 2 Que vai lançar na AMD Ou RTX Aliás As RTX Já estavam muito A frente Desde o seu lançamento Pois ela já tinha Essa tecnologia Que até então Nunca foi usada Por conta da discrepância Técnica Que nós tínhamos Então Sim Vai mudar Quando vai mudar Nós não sabemos Onde nós veremos primeiro Nos exclusivos E nos multi-plataformas Vamos ver como as empresas Vão digerir Essas tecnologias E o quanto Os SSDs incríveis Dos nova geração Poderão oferecer Diversão Para a gente Eu sei que você está Se pegando aí Nos comentários Mas o do Playstation É melhor Ou o do Xbox É melhor Eu já falei isso Nosso vídeo de comparação Vai lá e assiste Eu não vou falar Aqui de novo Pelo menos gera duas views Já que você está interessado Em algo Que não é tão importante Assim Deixe o seu like Se inscreve no canal Compartilhe essa informação Eu sou o Gotti Cosme E até a próxima